Essa é a máquina do cliente PB, essa máquina é composta de um Ryzen 5 3600, uma placa-mãe Asus Prime B450M Gaming BR, 16GB de memória DDR4-2666 da Kingston HyperX, uma articula da Cooler Master de 240mm, NVMe Corsair MP510 Gen3, e uma placa de vídeo Asus RTX 3060 de 12GB Dual Fan. Vamos para o teste do AIDA Xtreme. AIDA Xtreme rodando na última versão, estressando FPU e GPU, data e horário de hoje, a hora que começou o teste, estressando a máquina a mais de 12 minutos, carga de todo o computador em 100% e o processador não passou de 77 graus. Máquina totalmente rápida, estável e operacional. Máquina totalmente rápida, estável e operacional.